Crianças, eu achei que vocês tinham vindo pra essa casa pra vocês brincarem. Não. Vai, Manu. Pra descansar, né? Pra descansar. Pra descansar. Gente, olha o Gabriel, a Manu, olha ali o Kennedy e o Estevão. Estevão? Estevão? Vocês não vieram pra cá pra se divertir, ô Lorena, pra brincar? Vocês estão deitados, Estevão? Descansando? Meu Deus, olha aqui. Eu vou nomear essa casa de a Casa do Sossego, Kennedy. Nossa, eu gostei. A Casa do Sossego, olha aqui, gente. Olha lá. Todo mundo na rede. Estevão? Oi? Eu acho que eu vou te levar embora, filho. Você só fica nessa rede. Olha lá, o Gabriel, o Kennedy, olha lá. A Manu ali gravando. Você só fica deitado nessa rede. Eu tô brincando. Mas, poxa, aproveita. Olha a piscina, que piscina linda, filho. Olha lá, ó. Vai ficar aí? Vai com a Deus muito cedo. Ah, entendi. Então tá bom. Vou lá gravar o Gabriel lá perto da piscina. Ei, Estevão. Estevão só quer ficar deitado. Gabriel, Kennedy. Oi. Cadê o Estevão? Estevão? Não sei. É. Nossa, gente. Cadê esse Estevão? Pastora, cadê o Estevão? Não sei, velho. Ô, Jeff, você viu o Estevão? Eu não vi, pastor. Gente. Estevão, viu? Glau, você viu o Estevão? Menino, eu não vi o Estevão. Não viu, né? O meu, ele. Você viu o Estevão, Manu? Não, não vi ele. Você viu o Fernando Estevão? Não, ele tava aqui ainda do ano. Gente, você viu o Lorena Estevão? Não. Meu Deus do céu, cadê esse menino? Dredd, você viu o Estevão? Eu também não, pastor. Nossa, você viu o Lu, Estevão? Que coisa. Então, vocês não viram, né? Vou ver se ele tá lá na parte de baixo. Dá uma olhadinha ali, pera aí. Estevão. Oi. Poxa, filho, sai dessa rede só um pouquinho. Pai, quando eu tô fora da rede, isso eu não gravo. Aí, quando eu acabo de deitar aqui, o senhor fala que eu tô na rede. Mas a gente chegou ontem, filho. E você ficou mais nessa rede do que... Porque eu acabei de almoçar. Ah, é? Olha só, olha o tempo de chuva. Vamos entrar na piscina. Olha aquela piscina, filho. Olha a chuva que tá vindo. Vamos entrar na piscina? Não? Eu vim pra descansar. Gente do céu, esse menino veio. E a rede é o lugar que ele mais ficou nessa casa. Meu Deus. Kennedy, você e o Estevão vieram pra casa só pra ficar na rede. Muito sono. Gente, muito sono. Olha aquela piscina, Kennedy. Vamos entrar na piscina? Ah, não. Olha aquela piscina. Olha lá, a Manu tá brincando, ó. É, a montanha é linda mesmo. Vamos, vamos pra piscina. Ah, não. Estevão. Vamos pra piscina, Estevão. E pra piscina? É, sai da rede. Tá um tatril. Gente do céu. Meu Deus do céu, Estevão. Ana Júlia. Olha. Olha, Ana Júlia. Olha. Olha, Ana Júlia. Olha, Brasília. Meu Deus. Olha lá. Olha, Ana Júlia. Isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha. Olha, Manu, como é que ela tá feliz. Olha, Ana Júlia. Meu Deus. Isso. Olha. Precisa ter pressa, não. Eu tô tão nervosa. Precisa ter pressa, não. Não precisa ter pressa. Eu tô com medo de cair. Isso. Olha. Não tá abrindo. Não tá abrindo. Calma. Aí, Manu, olha como é que ela tá, Manu. Ela tá até nervosa, né, Manu? Gente... Quer ajudar ela, Manu? Isso. Cuidar. Aí, aí, aí. Eu também quero. Olha, olha, olha. Olha. A caixinha do iPhone pra você olhar. É brincadeira. Manu, Manu, olha. Olha, Manu. Olha. Manu, olha isso. Ai, eu quero abrir. Olha. É qual iPhone? Olha, olha. Olha. Aí. É, cuidado, Manu, cuidado. Ai, não. Passora, Manu, vai abrir agora. É qual iPhone? Manu, vai. Olha, olha. É o 14? Olha. 13? 3, 2, 1. Abriu. Olha. Olha, Manu. Olha. A caixinha do iPhone, Manu. Tô brincando. Manu, calma, calma. Amor, olha aqui a Manu. A Manu, eu tô brincando. Foi brincadeira. Manu, por favor. Eu quero brincadeira. Foi brincadeira. Tchau.